Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Redmi 5A, então bora para o vídeo. O Redmi 5A é fabricado pela Xiaomi e tem como base um Android 7.1. Ele vai ser lançado dia 7 de novembro de 2017. O link da pré-venda vai estar aqui na descrição do vídeo. Ele possui uma tela de 5 polegadas, de resolução 1280x720, usando a tecnologia IPS e não possui nenhum tipo de proteção na tela. O PPI é 294. Ele possui Snapdragon 425 fabricado pela Qualcomm de 4 núcleos, sendo 4 de 1.4 GHz e a GPU é Adreno 308. Sua caminha traseira, fabricada pela Xiaomi e possui flash. A frontal também pela Xiaomi e não possui flash. A traseira possui 13 MP e grava em 1080p a 30 FPS. A frontal possui 5 MP. Ele possui 2 GB de RAM do tipo DDR3 numa frequência de 667 MHz. A sua memória interna, 16 GB, expansível até 256 por meio de cartão SD. Falando em expansão SD, aqui você tem que fazer uma escolha, ou você usa dois chips, ou você abre mão de um chip para usar um cartão SD no local dele. O Bluetooth é o 4.1, Wi-Fi é o BGN em 2.4 GHz, possui GPS, AGPS, GLONASS e Beidou, 4G que funciona no Brasil e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade, sensor de luz e o acelerômetro. Sua bateria possui 3.000 mAh, fabricada pela Xiaomi, com metade de energia de 5V 1A. Não possui quick charger e a bateria também não é removível. Seu design conta com botões físicos, um corpo em metal, alto-falante na parte de trás do dispositivo, disponível nas cores ouro, rosê e cinza, e um peso de 137 gramas. Se você quiser ver as dimensões do aparelho, é só pausar o vídeo que vai estar aí na tela. Chegamos então ao valor, prós e contras. Vai começar pelo valor, está saindo por R$ 480 nos links aqui na descrição. Primeiro pró, seu processador. Tudo bem que ele é um quad-core, mas ele vai te entregar muito desempenho e tarefas como WhatsApp, Facebook, Instagram e alguns jogos também, desde que eles não pesem muito. O seu design, e quando eu falo em design eu não falo da beleza, mas sim do material usado metal nessa carcaça fechada, vai te dar uma bela proteção do aparelho. Inclusive a tela, já ajuda que não tem proteção na tela. E a sua câmera, a câmera dele é de bastante qualidade, a Xiaomi capricha na câmera dos seus celulares, então é mais um celular equipado com sensor de qualidade da Xiaomi. Os contras ficaram que ele não tem quick charge, o que é um pouco chato, uma bateria de 3.000 mAh, mas também não é o fim do mundo. Outra coisa, como eu falei, não tem proteção na tela, então recomendo fortemente que você compre película de vidro e capinha para esse celular, para evitar dor de cabeça posteriormente. Mas me diz aí, você comprei esse celular? Responde aqui no card ou nos comentários, e vale lembrar que o link dele vai estar aqui na descrição do vídeo. Então foi isso, se você curtiu o preview do Xiaomi Redmi 5A, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Também te convido a entrar no nosso grupo no Facebook, onde dou cupons e tiro dúvidas sobre celulares. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Mas então foi isso, valeu, falou e até a próxima.